Volta às aulas divertidas, Lu Presentes. Sua lista completa você encontra aqui. As melhores condições e preços imbatíveis. Cadernos, mochilas, lanchinas, lápis, apotador, borracha, caneta e tudo o que seu filho precisa para voltar às aulas com estilo. Avenida Cisbrasil, 723. Volta às aulas, é na Lu Presentes. Vem! Cláudio, estou celebrando essa linda festa hoje aqui para os alunos. Qual é a expectativa de ver as crianças todas festejando hoje? Hoje a escola faz 91 anos, então nós achamos que o melhor era fazer algo para eles. Então fizemos esse abraço na escola, o bolo que eles gostam muito, a expectativa deles é o bolo, eles que tem à noite ainda e manhã. E vamos fazer uma série de paletas com o psicólogo Emiliano, trabalhando a família para englobar os pais, para que eles também venham. E a nossa expectativa é que eles gostem e a gente está aí trabalhando para eles. Legenda Adriana Zanotto